Salve, salve rapaziada da TVA, aqui quem fala é Thiago Brava, obrigado pela moral, pela entrevista, você vai acompanhar um trechinho do nosso show aí, hein? Tamo junto! Música Galera, olha só, quem vai se apresentar hoje aqui no PokiVallen, Thiago Brava já tá aqui ao meu lado, Thiago, tudo bem? Prazer? Bem, cara, parabéns pelo cabelo, vou fazer igual, é muito bonito. Muito obrigado, isso aqui são horas e horas de... Eu tô comendo aqui o cabelo dele, que tá caindo no olho dele. Tá caindo no olho, aqui não dava nem pra fazer a entrevista direito. Cara, é o seguinte, a música Dona Maria, que a gente já viu aí, já tá emplacando já os 231 milhões de visualizações. Atualizado, atualizado. É, a gente já viu isso aí hoje já no YouTube. Não, 231 milhões de views no YouTube. Como é que foi aí essa parceria com o Jorge, da dupla Jorge e Matheus? Como é que foi aí o convite pra ele participar da música? Na verdade, ele que me falou, há um ano atrás, que eu ia fazer uma música e eu ia gravar essa música com ele. Essa música ia fazer muito certo, uma conversa que a gente teve, num show dele. E, cara, somos amigos, somos grandes amigos. Lá em Goiânia, na verdade, todo mundo é meio que vizinho lá. A gente tá sempre junto. Então, pra mim foi um prazer, que é o cara que é meu ídolo. O cara que me deu muitos conselhos antes da Dona Maria. E se concretizou nesse sucesso aí do Brasil todo, que a música inexplicável, só Deus explica o que aconteceu com ela. Legal. E você pensa ainda em fazer mais parcerias com alguns outros cantores, com mais alguém ainda? Cara, eu já cantei com meus grandes ídolos. Já cantei com o Gustavo, já cantei com o Cristiano, já cantei com o Jorge agora. Então, a gente sempre quer fazer parceria. Uma pessoa que tem muita vontade de gravar música junto um dia é a Anitta. Até fez um show junto com a gente aqui hoje. Então, quem sabe, uma parceria futura aí. Aí, legal. Até o Covid já tá até lançado, vamos dizer assim. Aí, direto aí, ó, me ajuda. Bom, tem aí novidade pro público aí, tem música nova, DVD novo, DVD novo, alguma coisa? Acabamos de lançar o disco, né, Tiago Brava, um violão, uma catuaba, que foi gravado lá em Goiânia, produzido pelo Ily Baldo, no estúdio Pé de Amora, que é o nosso estúdio lá em Goiânia. A gente passa as nossas folgas lá fazendo música. E em maio, agora, a gente deve gravar algum trabalhozinho, um DVD novo. Então, até na popa do mundo aí, tem novidade pra vocês. Bom, tem muita gente lá fora, daqui a pouco a gente sobe no palco. como é que tá aí a expectativa aí pra cantar aí, porque tem muita gente lá fora. A gente tá todo mundo te esperando aí, como é que tá aí a expectativa pra tocar aqui. Tá tranquilo aqui, estamos concentrados aqui. E só agradecer ao público que compareceu. E bora botar esse povo pra cantar Dona Maria aí hoje. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.